E aí gente, tudo certo? Eu sou o Júnior Costa do blog Chamando o Leitor e hoje eu vim aqui pra fazer esse vídeo de explicação pra vocês pela minha ausência de quase duas semanas e sim gente, eu tenho uma desculpa. Bom, o que aconteceu? A Maratona Literária de Carnaval terminou na quinta e depois que eu terminei dois livros e o terceiro eu tava pra terminar no domingo, eu acabei pegando uma ressaca literária infernal. Sério, eu não consegui ler nada durante essas últimas duas semanas. Eu tentei pegar o segundo volume da trilogia de Feita de Fumaça e Oça. Bom, e também outra coisa que logo que deu sexta-feira, da mesma semana de Carnaval, eu acabei ficando sem internet. Então eu só vim resolver tipo ontem, na quinta-feira, caso esse vídeo esteja aí na hora, na sexta, saiba que um dia antes foi que minha internet voltou. Então, tem aí a ressaca literária, o problema da internet e agora na última semana de fevereiro eu acabei ficando doente, eu fiquei rouco demais, não dava pra gravar e por causa da falta de internet eu não tinha como fazer nenhum post no blog. Então foi assim, um final de mês totalmente ruim pra mim. Eu acabei ficando chateado porque eu não consegui postar tanto aqui no canal quanto no blog. Isso ficou me perturbando durante a semana inteira. Então eu peço desculpa pra vocês que... Algumas pessoas me perguntaram no Twitter se eu tinha morrido, se eu tinha parado com o canal. Nunca, jamais. Até porque faz pouco tempo que eu tenho ele e eu realmente vou querer tocar o canal assim por muito tempo. Quero estar muito tempo aqui mesmo. Então, gente, foi basicamente isso os motivos por eu ter ficado ausente essas duas semanas. Ah, só lembrando que os livros que eu terminei na maratona de carnaval já tá todos os vídeos prontos já. Tava só realmente esperando a internet voltar a chegar pra eu poder colocar esses vídeos no ar. Se der tudo certo, nesse domingo agora vai sair a tão esperada resenha de feita de fumar-se-osso que eu posso adiantar pra vocês que é um livro incrível, tá? Então eu não posso dar mais nenhum spoiler, mas sério, eu acho que esse domingo sai a de feita de fumar-se-osso se na terça ou na quarta já sai a de Aristóteles e Dante ou o de Segredos do Vale. Eu ainda não sei bem o que eu vou fazer, mas irá sair essa semana as três resenhas dos livros da maratona. A outra coisa que eu queria avisar pra vocês é que eu não vou fazer como eu fiz no mês de fevereiro de escolher alguns livros e acabar me propondo, tipo, leituras pra abrir, leituras pra um mês seguinte porque eu vou acabar me propondo a ler aqueles livros por obrigação e se eu não terminar esses livros no mês que eu me propus a ler, eu vou acabar me chateando, não vou aproveitar a leitura e pode ser que eu fique com outra ressaca literária e eu não quero isso porque é a pior sensação do mundo você ficar, tipo, duas semanas sem tocar em livro, sério, eu não aguentava chegar perto de um livro eu tentei ler dois capítulos, não consegui e eu falei assim, não, tem que deixar o livro de lado tá, uma coisa que eu realmente nunca pensei que iria dizer na minha vida mas, é, eu não tava suportando os livros durante essas últimas duas semanas. Enfim, consegui sair da ressaca literária, já tô mais ou menos na metade do segundo volume de Noites de Sangue Estrelas, né, que é o segundo volume da trilogia e sairá a resenha em breve, então fiquem ligados no canal e também no blog é muito importante você também me seguir no blog porque, pra quem não tem paciência de ficar assistindo o vídeo pode também acompanhar a resenha que eu faço lá no blog e também as fotos que toda vez que eu tiro, que eu pego um livro pra ler, eu acabo tendo fotos da capa, da contracapa, enfim de coisas que eu acho realmente importantes, que devem ser mais observadas por vocês pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como é o livro enfim, gente, esse aqui é um vídeo bem curto, bem rápido só pra avisar pra vocês que eu não, não parei com o canal vai ter os vídeos normal, normais e eu tô tendo algumas ideias pra alguns vídeos que podem vir aí nos próximos dias ou quem sabe no mês que vem, enfim, eu não sei ainda tô me organizando, também porque a escola agora tá começando a pegar firme o nível das provas e da matéria estão começando a aumentar então eu tô ficando um pouco mais ocupado, enfim, eu tenho que estudar e talvez o meu ritmo de leitura acabe diminuindo um pouco mas eu não vou deixar o canal na mão, tá, nem o blog, enfim nem que eu faça um post semanal, eu vou tentar trazer conteúdo pra vocês e eu acho que terça-feira, na semana que vem, vai sair o segundo post sobre o projeto do Enem pra quem não conhece, eu vou deixar aqui o link para a postagem que eu fiz lá no blog, acho que algumas semanas atrás, explicando mais ou menos como é que é enfim, gente, esse é um vídeo curto, era só pra avisar pra vocês isso enfim, enfim, gente, é isso se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei pra ajudar na divulgação do canal se inscreve aqui embaixo se você ainda não tá inscrito e quer receber os próximos vídeos como esse vai tá aqui embaixo todas as minhas redes sociais me acompanha no blog também porque é muito importante que eu vou saber se vocês estão gostando do estilo de resenho que eu tô trazendo por lá também certo, gente? então é isso, até a próxima